Vamos dar banho na salsicha do cachorro quente! Rabinho fininho, perninha curta, tronco alongado e orelhas compridas. Mostre esse sorriso lindo pro Brasil! Uma dica que eu dou é você esfregar a pelagem com a palma da mão aberta e não em forma de garra. Por eles terem um pelo bem curtinho, é bem fácil de você espalhar o shampoo. Essa raça tem uma grande variação de cor. Esse daqui, no caso, é a cor canela. Tem que finalizar com o condicionador. Ele vai garantir que o banho dure por mais tempo. Além de hidratar os pelos, é a pele do seu cachorrinho. É um cachorrinho que solta uma porção moderada de pelos. Eles secam bem rapidinho. E eles têm as temidas unhas pretas. Se você for cortar em casa, você tem que ter muita atenção e cuidado pra não pegar a veia da unha. No caso de dúvida, corta só a pontinha. Ah, não quero dar chá, porque não tem pelo pra prender lacinho. Para isso, existem as pedras preciosas? Duvido você comer um cachorro quente e não lembrar desse doguinho.